E aí, galera, olha a mamãe ali, olha o que a mamãe vai tentar ali, olha a coelhinha, galerinha. Está travada a garra, parece? Eu ia dizer, quanto mais eu pegasse para cá, para eu não tentar pegar no meu corpo, né? É, tem tudo isso, né? Se der uma erguidinha aí, qual o risco dele? O problema é erguer, né? Não pode pegar no corpo. Você viu que ela girou a garra e pegou no corpo? Estranho, né? Mamãe está concentrada, galera. Já tá, ela é uma roça. Pode chacoar ele de qualquer jeito, aperta o botão, vai que dá uma sorte aí, uma sorte que seja tu. Vai dar o tempo. E a mamãe está concentrada, vai pegar no meio. 3, 2, 1... Falei, né? Chacoalhe aí, mamãe. Falei, né? Chacoalhe aí, mamãe. Falei, né? Se for abandonado, aperta o botão. Se for pra ser, vai ser. Olha a tática que o papai ensinou pra mamãe. Chacoalhe aí, mamãe. Deituquelado aí, aperta o botão. Vai dar no meio, ó. Tem uma pegou na cabeça. Mas é que não tem que encher na cabeça, mamãe. A garra não tá ajudando. Aí, tá quase. Desculpa. 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 Não desculpa, né? É, essa garra aí, é uma nossa que vai dar mais. Essa garra não está muito. É a garra aí, dá essa coisa quebrada, tá. Gente, a cabeça não vai. Qual? Olha, eu tô a única vez Daí eu tenho só de 5 vezes Muito bom Quer segurar aqui pra mim lá? Se você der uma erguidinha aqui ela cai pessoal, taca a cabeça e já pra drena, tô olhando O problema é erguidinha aqui galerinha A mamãe foi lá, drento pra tentar trocar dinheiro mais, porque eu só tenho nota grande daí Olha lá galerinha, ó, já tá caindo, difícil Vamos esperar a mamãe vir aqui com o troco Porque tá ali ó, a cabeça já tá pra drento galerinha A cabeça já tá ali Esperar a mamãe vir com o dinheiro trocado aqui, vamos pausear um pouquinho Segura Não Segura A mamãe voltou com o troco galerinha Vamos lá Não Chega A manopla está quebrada aqui, machuca tudo o dedo da gente, galera A gente tem que tentar virar a garra aqui Essas pernas aqui, elas pegam no corpo Tem que ser duas retas aqui para pegar no pescoço Senão eu não vou conseguir derrubar essa garra E ela volta a garra dele Bota com o teu vidro Quatro, quatro, três, quatro, quatro Se não conseguir virar essa garra não vai ser sacaninha Tem que bater contra o vidro, vai lá para trás, volta e passa Olha só Taca a cabeça Olha só a garra, olha Não consigo acertar A garra virar para pegar no pescoço dela A questão é a jogada no pescoço dela Se eu acertar a jogada no pescoço, eu vou passar a boca Cinco, três, quatro O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? Quarenta pila ali não tirou A mamãe tirou Ainda jogamos ali Jogamos trinta Não tinha trocado Tinha que colocar uma de vinte e saiu lá com dois Ó a Perlinha Levou muito dinheiro do pessoal O rapaz do mercado ia dizer que Desde tarde Ela levou muito dinheiro A mamãe tirou ela Mas é assim mesmo É só a garra Aqui nós apoiamos Para a garra Mesmo máquina cheia Nós chegamos aqui Estava caindo Mas não tem o que fazer Infelizmente não tem Mesmo caindo tem que dar uma trava perfeita Um encaixe perfeito Senão não traz Acabou? É isso aí mamãe Dê um tchauzinho Para a galerinha aí mamãe Mais uma para a coleção Valeu pessoal Valeu, valeu, valeu Música 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 Música